E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal E dessa vez a gente vai pra Boku no Hero, episódio 19 Tem gente aí que já sabe do que tá por vir, né? Deco Dark aí, pelo que parece Já tá randíssimos, parece que soltou um trailer Eu ia até reagir, mas acabei deixando passar Então eu não assisti aquele trailer Mas eu já assisti um rap, sei do que está por vir mais ou menos, por alto Então é hype absoluto, não sei como que vai acontecer Mas já está acontecendo automaticamente, né? O Deco saiu da UAR Não sei como que vai ser a partir de agora Como que vai progredir isso Mas parece que vai ser explorado essa parte, beleza? Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assine o sininho E é claro, se torne membro pra estar recebendo benefícios exclusivos Como acesso antecipado a vídeos e vozes também lá da Twitch Todos os filmes, séries, animes que não vêm pro canal E até alguns que vêm pro canal, igual o Tencent de Itália e Slime A gente também disponibiliza pros membros de prata superior Como vozes sem censura, galera Do jeito que eu assisto lá na Twitch, sem música no fundo, sem nada Vocês vão conseguir ver se vocês se tornarem membro de prata, beleza? Os links ficam tudo no Discord Eu vou estar mostrando aqui, passando na tela A quantidade que vai ter E quanto mais tempo a gente for fazendo live lá Quanto mais vídeos forem resgatados Mais filmes forem resgatados Vai ter mais conteúdo pra vocês lá, beleza? Mas enfim, quanto com a ajuda de vocês Vai ajudar demais E bora lá pro React Play Cara, esse episódio Isso é o Deku falando É, da carta dele, né? E agora todo mundo sabe, né, mano? Isso é louco, mano Tá, no princípio ele fugiu pra Proteger eles mesmo, né? Vá caralho Vá caralho Em abril, tá, e agora é claro Vá caralho Eita, tá vindo, tá chegando Play Eita, tá, e aí 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 Beleza Beleza Eita, tá, e aí 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 E aí Eita, e aí 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 Ah, o Sente da Aranha. Não, deve estar muito roubado, mano. A Nago não machuca, pô. Como era aquele dia, com todas as forças. O que era aquele dia com todas as forças? O que é isso? Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Caralho, que foda. Ele nem mostrou quem que é. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Ele já está pensando na forma que ele fez no passado. Sim Eu tenho uma ideia de esforçar o sentimento vencendo do Centro de Aranha Não tem uma ideia De qualquer ideia, eu importo essa ideia Mas com um pouco de lymen Eu vou em torno com details Eu estou tendo uma ideia de isso Isso foi muito tempo Ele disse que ounku preso Ocorro pelo Centro de Aranha Eu não tenho uma questão Eu acho que eu sou genuíno Digo por que teremos Só o apoio Obrigado Pelo menos Temos Só que não tinha nada ali. Vamos ver, espera. Ah, mais ou menos. Você tem uma apresentação. Você pode me explicar? Sim, senhor. Vamos lá? Mãe... 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 Desculpa, da sua mão... Eu vou te ajudar no charro... Não... Queaviçou um passado maluco vivo. Como se torna経 endeavors... Bem né eu vou te dar conselheira. Se não puder de ser capaz de ser capaz de ser capaz... Misa-kun! Segura? E é isso mesmo? Seguro que eu posso fazer o meu lugar. Não é estranho agora que eu tenho que fazer isso mesmo. Não é que eu não me peguei. Se eles ficaram em paz, isso é um problema que eu tenho que fazer agora. Antes disso, eu não consegui fazer o que eu não consegui. Mas eu não consegui fazer isso, mas eu não consegui fazer isso. Eu disse que eu estava me preocupando, mas... Eu disse isso. Eu não sei. É, por fim, o povo. É tudo bem. Deve ter que voltar. Mitzuki, não pode me dar tudo de mim? Se não me derrubar, eu vou me guardar. Se não me derrubar, não me derrubar. Eu não sei. E potência, né? O que é que você quer dizer? Você vai sair daqui? Entendi. Entendi. Isso é um problema. Você não é o lugar do Shigurakita. Ele é o único existente. Você não pode me ajudar a fazer ele? Eu estou me perguntando. Sim. Nós somos um jogador. Você é um jogador. É estranho, né? É assim, ó. Ah, o Gran Torino. Eu não tinha que matar. É ruim, né? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é isso? Eu tenho que ir para você. Eita. Caraca. Que doideira, mano. Ele agindo com os melhores, velho. O Top 3 e o antigo Top 1. Que loucura. Onde que o deck chegou, mano? Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. Caraca, muito legal, mano. Olha onde que o deck chegou, né, mano? O cara está atuando. Fecharam a equipe ali com o Top 3 e o antigo Top 1 e o deck, velho. Que loucura. Você vê a diferença. Com que facilidade ele derrotou o muscular, né? Eu já tinha cantado a pedra antes, né? Porque, pô, tem muito, mano, muita diferença do deck daquela vez e do deck para hoje, mano. Tem muito mais poder, muito mais controle e muito mais individualidade. Coisa que o muscular provavelmente não conhecia, né? E isso é muito louco, velho. Muito foda mesmo. E está ficando muito interessante essa saída do deck na UAR, tá ligado? E ele não está atuando sozinho, mano. Eu gostei dessa união dos heróis aí. Mano, muito foda. Da hora mesmo. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assine o sininho. Eu te vejo até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau! Tchau!